Fala galera, beleza? Eu sou o JGB Está começando mais um vídeo de Real Racing 13 E hoje vamos jogar aqui No modo contra o relógio No modo minuto Vamos marcar o tempo, porque hoje vai ser Um vídeo bem curto Porque a revisão aqui Está baixando Porque Você não tem que Porque A gente não conseguindo Comprar o meu ego Comprar tudo que tem no jogo Sem grana para comprar Esse emprego está complicado Então Está difícil E Economizando grana Bem complicado Bem complicado Mas enfim Vamos Marcar o tempo Esses dois Estão bloqueados Então não dá para se colocar Infelizmente Não consigo se colocar Está bloqueado Enfim A gente aqui A gente aqui Tem que gastar Tem que gastar dinheiro Comprar Comprar Um modo de ouro Isso Se inscrever Se inscrever Se inscrever no canal Ative o sininho Para receber todas as notificações Para não perder nenhum tipo de conteúdo É muito importante É muito importante Que vocês Ativarem todas as notificações Para vocês assistirem todos os vídeos aqui no canal Beleza? E deixe seu like Deixe seu like no vídeo Para você Para vocês prepararem O sininho de novo Beleza? É O carro do fantasminho vai embora merda vacilo não, só dou o pé antes eu vou acabar errando essa porra da atração vou acabar distracionando tu fez essa curva e se tu fazer essa curva distracionou, já era, beleza? distracionou, já era o fantasma isso cuidado para não sair da pista, beleza? se tu sair você leva a posição aí já era, beleza? é que eu estou fazendo esse carro igual a fórmula 1 estou acostumado a andar de fórmula 1 caralho, o fantasma me passou de novo mano que safado fudeu fudeu ó se fizer isso você vai acabar distracionando tá ligado? se tu fizer isso você vai acabar distracionando tá ligado? já era se tu fizer isso você será capaz de ficar distracionando tá bom? não pode fazer isso, beleza? não pode fazer isso não não pode fazer isso não não pode fazer isso não simba Dude guide ahhhhhh que vacilo vei distração ai de novo uuuuh muito c Thanks Merda Vou tentar não extracionar Não vou dar o pé Não vou dar o pé Não vou dar o pé Só não bota o pé antes não Pelo amor de Deus Dá o pé antes Será capaz de perder seu carro Acelerei demais Que merda Última chance Última chance Última chance Caracas Vai ser difícil Última chance E o contorno Caraca pessoal Tem que gastar minha maior turdinha Que vacina galera Que vacina Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É galera, vai ser complicado essa situação, viu? É pessoal, vou encerrar por aqui porque... Então é isso aí pessoal, vou encerrar por aqui, espero que vocês tenham gostado. É... Se você gostou desse vídeo... Deixe seu like, deixe seu like, se inscreva no canal e é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui galera, tchau, tchau, tchau pessoal.